De volta às rotinas aqui, a do menino pelo menos, né? Ontem eles não foram pra aula com muito cansaço. Mas a aluninha, a casa ainda tá uma bagunça, hein? Matheus já foi, Matheus começa as aulas sete e meia, já são dez pras oito, aluno começa às oito. E vamos lá. Será que vai virar vlog esse negócio aqui? Vamos lá. Aqui é a minha lixa. Aqui é a minha lixa. Falei, rapaz, passou duas semanas, ninguém me emocionou. Impressionante. Aqui, ficou num localzinho assim. Aí ontem eu falei pra vocês que amanhecia tarde aqui, mas hoje às seis e meia tava clarinho. Às seis e meia até me impressionei. Acordei às seis e meia pra ir fazer um serviço aí, rapidinho no computador. Já foi feito uns dez minutos. Vamos lá. E deixar a menina no colégio, né? A gente vai até. Aí, ó. Fardinho. Agora mamãe, vou tratar a aula. Atrás de mim, ó. Uma semana antes de a gente viajar, ela despencou. E a Michele tava chegando perto dela. A Michele tava bem pertinho mesmo. Só viu o bicho... É, mano. Estava trabalhando dela. Só viu o pedaço caindo, só. Aí o susto que ela errou agora, era o maior limite pra essa oferta. Mas já caiu, já caiu. Aí veio o bombeiro, a currícula. Quero resolver. Isolaram a rua, mas... Continuou na mesma. A aluninha começa às oito. Fica de oito a onze e meia. Depois de um e meia às quatro. Quatro, né? Mas na segunda-feira ela fica até às cinco. Ela tem aula de recurso. Durante o tempo que tem, ela fica até às cinco. Aqui, os meninos, as crianças, né? Na escola. Eles estudam de manhã e de tarde. Todo mundo. Tinha uma escola do Matinho que era só de manhã. De sete a uma da tarde. Mas a aluninha é esse. De oito às onze e meia. Um e meia às quatro. Menos na quarta, sábado e domingo, claro. Mas na quarta é o dia de folga deles. Mas tem escola que tem atividades na quarta-feira. Se você trabalha ou não tem que ficar com seus filhos. Tem as atividades que eles ficam com seus filhos. Fazendo esporte, música, né? E tem muitas crianças que ficam na cantina. Mas pra você achar vaga na cantina aqui é difícil. Difícil. Os pais tem que trabalhar pra ter a justificativa de não poder deixar na escola o almoço. E é vaga que você tem que começar muito antes do começo das aulas. Difícil. Mas é comidinha leve. A aluna ia emagrecer, viu? Ali é a escola. E é muito cimente. Esse prédio aí. É engraçado ser um prédio, né? O Brasil é mais caro. Aqui é um prédio. Tem do jeito que o Brasil. É, fica nesse primeiro andar aí. É tudo cimento lá dentro. Fiz que a gente... Antes da gente estuda aqui a gente não queria que ela venha assim não. Por causa disso que é muito cimento. Ela queria cair e tudo mais. Só que você não vai. Graçado. Pedra, né mãe? Nos outros tem que estar a areia, né? Mas é muito quente também. Tem um cara igual nos Estados Unidos que para o pulpa para os carros para a gente atravessar. Tem que obedecer eles. Vamos lá. Vamos, gatinho. Como é que ele está parando dentro? Ah... Perde aí. Valeu a pra pra gente ir. Tchau, gatinho. Tchau, benção. Namastá. É para ele te buscar, viu? Tchau. Pronto. Tá na aula. Tranquilo. Agora vamos fazer as nossas cozinhas em casa. Coisa que a gente vê na rua aqui de Caena. Esses pombinhos aí. Em todo canto do mundo, eu acho. Calou do cão, irmão. Calou do cão. Égua. Coisa. Caen. Sau. Adound. E as, enfim. Tchau, Bel. Obrigado.